Bom dia a todos, com grande alegria que recebemos hoje aqui a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Marrocos, do Reino do Marrocos, na Serra Burritá. Tivemos uma excelente reunião e conversamos sobre inúmeros pontos da nossa agenda bilateral e da nossa visão de mundo, nossas políticas regionais, nossa visão sobre o sistema multilateral e vários outros temas. Acho que a tinta quase secou na caneta também de todos os acordos que nós acabamos de assinar. A diversidade dos acordos que os senhores escutaram dá uma ideia da diversidade, da densidade, profundidade do nosso relacionamento, indo desde instrumentos para o estímulo aos investimentos e instrumentos sobre transportes aéreos, por exemplo, facilitando a conectividade entre os nossos dois países, até a cooperação entre academias diplomáticas, dando uma ideia também do interesse nosso de conhecimento recíproco, de conhecimento sobre a nossa posição, a nossa visão de mundo. Acho que isso foi, talvez, a tônica da nossa conversa, da nossa reunião, esse enorme interesse em conhecer o que o outro pensa da sua região e do mundo como um todo. Isso é um esforço fundamental para nós, que queremos fazer em todas as vertentes da nossa política externa, que é construir as nossas políticas a partir das realidades e a partir do diálogo com os nossos parceiros, conhecendo o que realmente eles pensam, quais são as suas expectativas, os seus problemas, as suas perspectivas de solução, e não a partir de ideias abstratas. Isso é realmente fundamental na nossa colocação das nossas políticas. Então, falamos, por exemplo, muito da questão do sistema multilateral, somos dois países muito ativos no sistema multilateral, mas ambos também compartilhamos preocupações semelhantes sobre a necessidade de que o sistema multilateral seja um provedor de resultados, de soluções, e não simplesmente algo que existe para si mesmo, algo que existe para gerar resoluções e textos que se repetem de maneira distante da realidade. Falamos muito das nossas respectivas regiões e entornos, foi muito interessante escutar as perspectivas do ministro Burritá sobre todo o mundo árabe e o Oriente Médio, enriqueceu muito a nossa visão. O Marrocos é um dos nossos principais parceiros no mundo árabe, e tenho certeza que continuará sendo cada vez mais. Falamos muito das nossas afinidades em termos de valores, dos nossos compromissos, tanto do rei do Marrocos quanto do nosso presidente Bolsonaro e de toda a sociedade, dos nossos países, de sermos países com valores de liberdade, com valores de boa convivência. O Marrocos é um extraordinário exemplo de convivência harmoniosa tradicional entre diferentes fés, entre diferentes comunidades religiosas, algo que tem um valor inestimável, que também é o caso do Brasil, com toda a tradição de convivência que nós temos. E, em ambos os casos, falávamos disso também. Algo que vai além da questão da tolerância. Tolerância, claro, é uma base fundamental, mas, às vezes, a palavra tolerância dá uma ideia de uma certa distância. Nós falamos de sociedades que vão além, onde comunidades diferentes não só se toleram, mas convivem e criam um ambiente produtivo juntas. E é isso que nós queremos. Eu acho que podemos dar esse exemplo para o mundo. Como eu dizia, falamos, então, das regiões. Nós, no nosso caso, falamos muito da perspectiva de uma América do Sul cada vez mais consolidada, como uma região de democracia e de abertura econômica, e do problema que precisamos resolver nesse caminho, que é a questão da Venezuela. O Brasil, e eu afirmei isso, aprecia imensamente o apoio que o Marrocos já expressou pelo governo legítimo do presidente encarregado Juan Guaidó, na Venezuela, e não só um apoio nominal, mas um apoio efetivo, através do diálogo que tem com outros países, para a transição democrática na Venezuela, a partir dessa legitimidade do governo interino. Então, conversamos sobre a nossa visão, a nossa visão de que só há um caminho para a Venezuela, que é uma transição democrática, a partir desse governo legítimo, e foi muito gratificante para nós vermos que coincidimos sobre isso. Temos, enfim, em toda a relação econômica, enfim, assinamos aí esse instrumento de grande valia, que é o acordo de investimentos. Mas, além disso, já, embora já tendo uma relação muito densa, combinamos já novas iniciativas, sobretudo na área de agricultura, para aumentar o nosso intercâmbio nessa área, inclusive também de tecnologia agrícola, e falamos bastante algo que queremos ir mais a fundo, a cooperação triangular entre Brasil, Marrocos e outros países, sobretudo países na África, onde nos demos conta de que temos uma perspectiva de trabalhar juntos em terceiros países. Isso tem tudo a ver com a disposição do Brasil nessa administração de intensificar a sua cooperação com a África de uma maneira criativa, achando novos instrumentos, novas modalidades de cooperação produtiva com a África. Então, como dizia também, falamos muito das realidades do mundo árabe, eu dizia que o Brasil é, em parte, um país árabe, graças a toda a extraordinária imigração libanesa e síria que existe no Brasil, então temos um interesse especial, uma conexão especial com toda essa região e com todo esse entorno político, cultural, econômico do mundo árabe, e, nesse sentido, foi importante conhecer as perspectivas do Marrocos, que, sobretudo, por exemplo, sobre a questão do Saara, que é uma questão vital para o Marrocos. Queria dizer que o Brasil dá as boas-vindas, ver com muito bons olhos a disposição do Marrocos de trabalhar rumo a soluções realistas para a questão do Saara, que é uma questão que já tem décadas e o Brasil tem todo o interesse em contribuir, assim como qualquer outra diferendo que exista ao redor do mundo, para soluções que vão além, simplesmente, da retórica e criem, realmente, novas bases de cooperação em todos os lugares do mundo, na medida em que nós possamos contribuir. Então, essa dimensão do conhecimento recíproco de posições sobre temas que são difíceis foi absolutamente fundamental, mostrou o grau de amizade que nós temos, o grau de confiança mútua que nós temos, e acho que lançamos as bases para uma etapa ainda mais produtiva dessa importantíssima relação Brasil-Marrocos. Muito obrigado. Queria passar a palavra ao ministro Burrita. Obrigado Muito obrigado. É um verdadeir tente ser aqui no Brásil. E por ter um envolvimento muito interessante com meu colega, ministro da flama e do Brasil Brasil. O Maroc considera o Brásil como um cl advisor clando, como um partenário de referência na América Latina. Desde a visita royale em 2004, as relações tiveram uma evolução muito positiva. As relações sempre foram estáveis, sereis e muito prometeis. As discussões nos permitam marcar nossa satisfação sobre a evolução dessa relação. A nível econômico, o Brasil é hoje o terceiro client do Maroc. O Maroc é um dos primeiros partenários econômicos do Brasil. A relação aérena permite um intercâmbio mais um intercâmbio pois cerca de 50 mil Brésiliens visitam o Maroc e cerca de 10 mil marocais visitam o Brasil. A nossa cooperação no domínio da segurança é também muito positiva. nós temos também, ao longo das discussões, marcar uma mais forte para essa relação. Hoje, o Maroc e o Brasil podem fazer mais no nível bilatório e nós temos convenu de mecanismos, de mecanismos para forçar nosso dialogo político. O Maroc é muito interessado pela perspectiva do Brasil sobre as questões regionais. Como eu disse, essa perspectiva constitua uma referência para o Maroc sobre um certo número de dossiê, como foi o caso do Venezuela, onde a posição do Brasil foi importante para o Maroc. e sobre essa questão nós temos uma convergência total com o Brasil sobre a importância de uma transição política que nós preferamos pacífica neste país para responder as aspiras do povo venezuelo e para permitir as autoridades vizas pelo povo venezuelo de dirigir seu futuro. e nós vamos para continuar a coordenação com o Brasil sobre a questão venezuelana durante as semanas a vener. Nossa ambição cubre também o domínio econômico como disse o Ministro como disse o Ministro nós queremos enriquecer nosso agenda econômico bilatório e enrique de novo domínio de cooperação e trabalhar juntos como plateformes réciproques l'un para o outro o Maroc pode ser uma plataforma econômica para o Brasil para o África e para o mundo árabe e o Maroc pode ser para o Brasil como sua plataforma para a América do Sud nós vamos também touchar um domínio que não ainda exploramos no nível de nossa cooperação e incluindo para relever desafios comuns como a luta contra a criminalidade a luta contra o terrorismo e a migração clandestina nós podemos compartilhar nossas experiências reforçar nossos échanges e convidar os departamentos e os serviços interessados a entrar em contato e a desenvolver uma cooperação que é no nível do partenário por Sua Majesté o Roi e por Sua Exª o Presidente em resumo mas eu acho que nós temos uma profunda histórica para as nossas relações bilatóricas hoje 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 é importante inscrição esse partenário no XXIe século em seu conteúdo em seu conteúdo em seus mecanismos e em sua mudança nos discussões com o Ministro mostram que nós temos a mesma percepção da diplomacia uma diplomacia orientada a diplomacia uma diplomacia que se abençoe da rítorica uma diplomacia baseada sobre a clarté e a ambição como lhe disse Sua Majesté o Roi récemment e sobre as questões regionais e internacionais nós temos coordenado a base desta partida de maneira lucida de maneira pragmática e de maneira que se abençoe do discurso para o discurso ou do comunicação para o comunicação Obrigado Obrigado Obrigado